Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras do professor Paulo pelo carinho externado com a minha pessoa. Agradecer ao presidente da Copans, a professora Sônia Charpentier, pela oportunidade de estar fazendo parte da Copans hoje. O meu colega de trabalho e de palestras, o professor Adriano, que hoje está fazendo um trabalho igual a esse com vocês aqui, só que lá na ETEC, Lauro Gomes e São Bernardo, a gente resolveu dividir as equipes. E falar um pouquinho, antes de a gente entrar propriamente no assunto, agradecer ao professor Paulo pelo convite que externou de uma forma muito profícua com a gente, a Elaine, que fez todas as tratativas para a gente poder estar junto com vocês hoje também. E agradecer a presença de vocês. Numa quarta-feira à noite, onde eu acredito que muitos corintianos estarão com o coração apertado, que os palmeirenses também estarão com o coração apertado, e vocês estão prestigiando de forma bem robusta a essa iniciativa que a FATEC de Franco da Rocha faz hoje com vocês. É importante, como o professor Paulo falou, falar um pouquinho da minha experiência como diretora da ETEC de Franco da Rocha e do esforço que nós fizemos, então, junto ao prefeito Márcio Cecchettini na época, que foi no último ano do mandato dele, depois no primeiro ano de mandato do Kiko, que também não poupou esforços para trazer a primeira faculdade gratuita para a região, lembrando que tínhamos uma concorrência muito grande com uma universidade federal, que ela ia se instalar no campus do Juquiri, em que o governo do estado apressou todos os trâmites e conseguiu finalizar o memorial executivo, a construção da FATEC, que é a única FATEC da nossa região. Mariporã, Caieiras, Francisco Morato, com certeza comportariam outra FATEC, a Tibaia, que está próximo também, que não conta com esse privilégio de ter uma instituição tão renomada e com cursos tão diferentes. Quando estou nas minhas andanças pelo estado de São Paulo e falo que fui diretor da ETEC de Franco da Rocha, muitos perguntam, nossa, eu vi que lá na FATEC tem curso diferente, que não tem nenhuma outra unidade. Esforço aí e o olhar cirúrgico do professor Paulo, que conseguiu trazer para a FATEC de Franco da Rocha essa expertise desse curso diferente que tem aí. E a notícia que a gente tem é um curso que está logrando êxito. Faço votos aí que as turmas do vestibular desse semestre aí sejam também bem robustas. Eu tenho acompanhado as publicações, os trabalhos que a FATEC vem colocando nas redes sociais, os alunos que ingressam, alguns ex-alunos de ETEC, mas o mais importante aí é que vai ter uma requalificação do mercado de trabalho e uma qualificação super diferenciada pelos cursos que vocês oferecem aí. Então, é uma grande honra, professor Paulo, poder dividir um pouco da minha experiência enquanto unidade processante com vocês. O que é importante a gente estar frisando nesse primeiro momento? Se o senhor puder passar o próximo slide, que até uns dois meses atrás não existia o papel da CIPA quando a gente trata do assunto assédio moral ou assédio sexual. A CIPA, muito conhecida como Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, desde o final do ano passado, agora ela abarca uma outra responsabilidade, é a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes e Assédio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os cipeiros aí da FATEC de Franco da Rocha, os cipeiros aí da Unidade Vizinha da ETEC de Franco da Rocha passaram por uma capacitação e hoje eles estão capacitados para que, ao detectar, ao saber de alguma notícia, de um possível assédio moral e um assédio sexual, eles façam um encaminhamento para a COPANS, que é a Comissão de Orientação e Prevenção ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Então, o nosso bate-papo hoje é justamente para explicar para vocês quais são as características do assédio moral, quais são as características do assédio sexual e quais as implicações. Eu só quero passar uns números para vocês que são referentes às apurações feitas pela unidade processante do ano passado, de janeiro a dezembro de 2022. Nós tivemos 78 casos de má conduta de servidor, má conduta de funcionário administrativo, de professor, no que se refere a descumprimento do contrato de trabalho. A gente teve 13 casos de furtos em todas as unidades ETEC e FATEC. Tivemos 36 casos de assédio sexual, 14 casos de falsificação de documentos, histórico escolar, diploma, 4 casos de assédio moral e 7 casos de abandono de emprego, totalizando 152 casos que viraram um processo administrativo disciplinar. Quando a gente fala de apuração, que é a apuração preliminar, esse número é muito maior. Esses 152 processos, que a gente chama comumente de PAD, processo administrativo disciplinar, resultaram em, dos 152, 79 demissões de professores e servidores administrativos. 21 casos foram de assédio sexual e 4 casos de assédio moral. Para vocês verem como é grave essa situação da questão do assédio moral e do assédio sexual. Professor, passa o próximo slide, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho da lei que instituiu aonde que a SIPA deve ser uma parceira na questão da prevenção do assédio moral e do assédio sexual. No seu artigo 23 da lei 14.457, de setembro do ano passado, diz que o prazo para adoção de medidas previstas nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º do caput desse artigo chega de 180 dias após a sua entrada em vigor dessa lei. A lei entrou em vigor em março de 2023. Então, a FATEC de Franco da Rocha, cumprindo em primeiro lugar a lei, está promovendo a SIPAT hoje, também com esse enfoque na questão da lei 14.457. Vamos lá para o próximo slide, professor. O Centro Paula Souza, para quem não sabe, a gente já tem o TIO COPAN, que era o Comitê de Orientação e Prevenção ao Assédio Moral, desde 2016. E, a partir do finalzinho de 2016, foi introduzido mais um S, um vizinho lá no final da denominação, e agora é o Comitê de Orientação de Prevenção ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual. Então, você é aluno, você é servidor administrativo, professor, se você se sentir, em algum momento, dentro dessas características que a gente vai passar, vítima de um possível assédio sexual, vítima de um possível assédio moral, é para a COPANs que vocês devem relatar a denúncia. Por que eu falo sempre, possível assédio sexual, possível assédio moral? Porque vai ter um rito de investigação antes que você acuse formalmente um predador sexual, um assediador moral. A gente não pode também sair por aí falando, olha, o professor Paulo me assediou moralmente aqui na escola. Olha, a professora Elaine foi vítima de um assédio sexual perpetrado por um terceiro, por um professor, vai ter que ser feita uma apuração preliminar. Porque daí, quando virar um processo administrativo disciplinar, aí a gente trata mesmo como caso real de assédio sexual e assédio moral. Até então, vai ficar no campo da investigação. O próximo, por favor. Qual é a atuação, então, do Cipeiro, nesses casos de assédio? Em primeiro lugar, é divulgar aí na rede interna da escola que existe a COPANS, a Comissão de Orientação, Prevenção, Assédio Moral e Assédio Sexual. Todas as denúncias que chegarem, elas deverão ser relatadas ao diretor da unidade e o diretor deverá encaminhá-las para a COPANS. Lembrando, no caso de alguma denúncia acolhida pelo COPANS, não é a unidade, não é a FATEC que vai tomar as providências da abertura de uma investigação preliminar, de uma apuração preliminar. É passado o caso para a COPANS, que remete para a ouvidoria, e depois existe todo o trânsito oficial da abertura dessa investigação. A investigação vai ser feita por pessoas de fora da unidade, justamente para se evitar o que a gente chama de corporativismo. corporativismo. Realmente, as pessoas que forem designadas através de uma portaria, elas deverão ser pessoas de fora que não se sintam impedidas para levantar a verdade. Às vezes, a pessoa acha que foi assediada moralmente e, na realidade, não foi. Às vezes, a pessoa acha que está sendo assediada sexualmente, mas é um caso de importunação, que é um caso até mais grave que o próprio assédio sexual. tá? Então, o cipeiro, se você conhece algum cipeiro aí da unidade, não é o cipeiro que vai chamar a pessoa, vai colher o depoimento dela, vai chegar lá na salinha, vai fazer uma cariação. Esse não é o papel. O papel do cipeiro é comunicar ao diretor da denúncia, da notícia e o diretor relatar isso para a copança. Tá bom? Lembrando, só de um detalhe. Oi. Professor, não, eu vou apresentar o professor Tiago, que é o nosso cipeiro. Perfeito. Ele é o Tiago Ferreira, professor do curso do G3E, e na nossa unidade só tem um cipeiro, porque nós não temos a quantidade de funcionários que tem que ter vários cipeiros. Então, só tem um. Ele nos ajuda. Então, se alguém se sentir constrangido e achar que foi assediado, tem que comunicar o professor Tiago. para a disposição. Prazer, professor Tiago, e já me coloco à disposição, caso você precise de alguma orientação, de um encaminhamento ao professor Helene, professor Paulo, eles têm o meu contato, por favor. Fico à disposição, tá? Lembrando, pessoal, que não é só o cipeiro que tem esse papel, desse acolhimento, tá? Um professor, um coordenador de recursos, o próprio diretor da unidade, eu acredito que eles estão também de portas abertas, né? Para poder fazer o acolhimento dessa denúncia, tá? Lembrando que quando você for vítima de um possível assédio moral, de um possível assédio sexual, de uma importunação, e eu já vou explicar os tipos de assédio, você tem dois caminhos que você deve procurar. O primeiro é o caminho administrativo, que é essa denúncia junto ao Centro Paula Sousa através da Copans. O outro caminho é o caminho da justiça comum, é o caminho da polícia. Se você se sentiu importunada, importunado sexualmente, vá até uma delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência, tá? Porque daí serão duas vias de investigação. A primeira via, que é a via administrativa, que causa aquelas demissões que eu falei para vocês alguns minutos atrás, né? e lá na polícia o possível assediador, o possível predador sexual vai ter que responder lá perante o delegado, perante o juiz se virar um inquérito criminal e ser responsabilizado pelos atos, tá? É obrigado, João, fazer boletim de ocorrência? Não, não é obrigado. É obrigado eu relatar essa situação para o Cipeiro, para o diretor Paulo, para um coordenador de curso, para um professor da unidade? Se você se sentir desrespeitado, sim, né? É um direito que todo mundo tem. E tem uma coisa que a gente vai estar falando daqui a pouco, que é assim, por exemplo, o modo que o professor dava aula há cinco, dez anos atrás, esse modo mudou, né? Brincadeiras da nossa época, né? Apelidos, brincadeiras que tínhamos na escola, no ginásio, no ensino médio, hoje não são mais toleradas, tá? Principalmente quando existe uma relação hierárquica. Lembrando que o aluno da FATEC, o aluno da ETEC, desde o dia que assinou o termo de matrícula até o dia que ele sair, que ele for um aluno egresso da unidade, ele está sobre o comando hierárquico dos seus professores. Então, você pode encontrar um professor num final de semana, num shopping, no mercado, no clube, e se esse professor assediar, importunar sexualmente, ficar com brincadeirinhas de mau gosto, mesmo estando fora do ambiente universitário, né? Da faculdade, existe essa relação de hierarquia, né? É difícil para nós que somos um pouco mais velhos, né? Porque até outro dia a gente brincava, colocava apelido em todo mundo, E ainda mais se tratando da grande maioria de alunos maiores de idade, hoje, essa situação, esse contexto mudou, tá? Vamos para o próximo slide? Então, em caso de denúncia no acolhimento, o cipeiro, ele não emite nenhum parecer, como eu já falei, o cipeiro não faz a cariação, o cipeiro não toma depoimento, não relata por escrito, quem vai fazer isso é o denunciante, vai entregar para o cipeiro, para o diretor, para o professor, enfim, tá? Vamos para o próximo. em todas as suas atribuições, né, da CIPA, e é muito importante frisar por que que está acontecendo a semana interna, né, de prevenção de acidentes do trabalho da CIPAT, né, além dessa questão do assédio, né, a CIPA tem hoje aí, né, tem que realizar o mapa de risco da unidade, tem que efetuar um plano de trabalho de gestão, realizar as reuniões, e tem um sisteminha que chama Horus que o cipeiro tem que ir lá e alimentar, né, fez a reunião, fez a lata, fez o mapa de risco e esse Horus ele é controlado em tempo real pelo representante lá do projeto da regionalização de Etex e Fatex, né, por isso que é importante manter também todos os assentamentos da CIPA em dia, mesmo tendo só um representante da CIPA, o importante é que a hora que o bombeiro bater aí na escola, vocês estejam com a VCB, com todos os documentos da CIPA, com tudo em ordem, para não ter nenhum problema aí relacionado na questão da legislação, tá? E também agora, né, divulgar a Copanza aí e fazer toda essa orientação que a gente pede que vocês nos ajudem. Vamos para o próximo. A CIPAT, ela tem que ser realizada, né, entre os meses de abril e de maio, conforme o calendário, e é o que está acontecendo hoje aí, de uma forma aí com a participação bem robusta. Eu acho que isso é muito importante, né? Em se tratando de uma quarta-feira, como eu brinquei no começo, que tem jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras, o auditório aí tem dado aí uma presença maciça aí, e isso é um motivo aí de muito orgulho, tá? Vamos para o próximo. Pessoal, lembrando, hein, se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão aí que a gente para e vai explicar, tá? Se você tem alguma dúvida em relação ao assunto assédio... Oi, pode falar. Você falou que professor não pode colocar pedido no aluno. E aluno pode pôr o pedido no professor? Não pode, professor, porque daí é um assédio moral inverso. É um assédio moral de baixo para cima, tá? E pelo regimento comum das FATECs, a FATEC, o senhor como diretor e uma pessoa experiente e atualizada com o regimento disciplinar dos discentes de FATEC, o senhor sabe que se houver um caso de um assédio moral ascendente, não descendente, ascendente de baixo para cima, o senhor vai ter que convocar a congregação, vai ter que colocar essa denúncia lá e vocês têm os instrumentos de punição para os alunos. Salvo me engano, tem a questão da divertência, da suspensão, né? E aí o que a congregação decidir, ter decidido. Eu sei que fica... Pode falar. Tem aluno que me chama de senhor de A, de Póli? Mas eu acho que é de forma carinhosa. Se for de forma carinhosa, pode. Professor Paulo, eu vou ser muito sincero. O diretor que não fica só no gabinete, o diretor que ele transita entre os alunos que tem esse tipo de carinho, é o diretor que está no caminho certo, que ele está próximo da comunidade dissente dele. O diretor não é aquele que fica trancado no gabinete o dia inteiro, não. E quando o diretor não tem esse crédito com a turma, ele não sai e fica passeando pelos corredores, que os alunos não gostam. Então, se o senhor está sendo um motivo de apelido, pode ter certeza que é um carinho que esses alunos estão te oferecendo. Agora, se pegar uma barbinha branca, um cabelinho mais branco, aí vai ficar o mestre oriental, não vai ser mais o senhor Miag. O mestre oriental, o mestre do oriente. Tá bom. Vamos lá, então, para o próximo slide? Bom, a gente já falou da questão da COPAN, que antigamente era COPAN, e depois, de junho de 2016, foi transformada em COPAN. A integração do COPAN tem cadeira cativa, o gabinete da superintendência, os procuradores do centro de Paula Sousa, representantes de todos os departamentos técnicos da administração central e representantes do sindicato. É uma unidade que não tem opinião única, todas as decisões do COPAN não são decisões monocráticas e sempre passa pelo crivo da maioria. inclusive, eu vou depois disponibilizar para vocês a cartilha da COPAN, que é um trabalho que foi realizado em 2020, que também é legal todo mundo saber. Eu acredito que a FATEC de Franco da Rocha tenha recebido um material sobre o código de ética que foi lançado essa semana, inclusive publicado no Diário Oficial e as unidades receberam por e-mail o código de ética do Centro Paula Sousa. É muito importante repassar também depois esse código de ética para os alunos deixar disponível que crie o QR Code da cartilha do COPAN, do código de ética, do regimento comum, para que os alunos saibam e que tenham a clareza que o Centro Paula Sousa não corrobora, ele não aceita o tipo de comportamento de assédio sexual nem de assédio moral. Vamos para o próximo slide? As atribuições da COPAN, promover análise e estudo e implantação de estratégia de prevenção e combate, divulgar os mecanismos existentes para denúncia moral e sexual e manter a professora Laura e a sua equipe informadas sobre todas as ocorrências. O que é interessante em manter o gabinete da superintendência informado? Casos de assédio sexual e assédio moral também têm que ser relatados para a controladoria geral do Estado, para a CGE. E a controladoria geral do Estado monitora em tempo real todos os casos de assédio moral e assédio sexual do Centro Paulo Sousa. Então, abriu a apuração preliminar, constatou o possível caso de assédio moral e assédio sexual, vai ser remetido para a controladoria geral do Estado e eles acompanham em tempo real para saber o desfecho desse caso. Mais para frente, eu vou explicar todo o trâmite para vocês. Vamos lá para o próximo slide? Bom, a gente falou da questão da cartilha, vamos falar então da questão do assédio moral. Depois, quando vocês receberem a cartilha, tenho certeza que o professor vai passar por QR Code para vocês pelo celular, para vocês baixarem a cartilha. O primeiro tópico é a questão do assédio moral. A gente, inclusive, está revisando a cartilha, deve sair uma edição renovada agora até o meio do mês de julho, porque a gente está colocando a questão do assédio sexual virtual. Uma coisa que até algum tempo atrás a gente não tinha muito contato. Hoje, a maioria dos casos do assédio sexual são feitos de forma virtual. Então, vamos falar um pouquinho do assédio moral. Vamos lá para o próximo. O que é o assédio moral? Muito importante, pessoal, é a exposição repetitiva e prolongada. De repente, você está ali na sala de aula e um professor chega para você e fala caramba, eu deixei uma atividade aí, você não conseguiu responder a atividade? Pô, você é burro, você é um jumento. Isso caracteriza assédio moral? Não, caracteriza, apesar de estar ali, exposição, situação anticonstrangedora. Mas tem que ser repetida às vezes. Se o professor te desrespeitar, te maltratar, te chamar de burro, ignorante, jumento, não se enquadra em assédio moral. Você pode, sim, fazer a denúncia através da ouvidoria do centro Paulo Sousa, como falta de urbanidade. Se você entrar lá no regimento disciplinar dos empregados do centro Paulo Sousa, está lá. O professor tem que tratar os alunos e os pares, colegas professores, colegas administrativos, com urbanidade. ninguém tem o direito de chamar você de burro, de jumento, só porque você não fez uma atividade. Agora, se persistir em várias aulas, em vários momentos, lá na cantina da escola, no corredor, e esse professor ficar te humilhando, constrangendo, e está muito bem explicado no final do parágrafo, em determinadas atividades, laborais ou não, então os casos de assédio moral, eles não ocorrem só de cima para baixo, não ocorrem só de superior e hierárquico relacionado ao trabalho, ocorre entre professor e aluno, ocorre entre aluno e professor, com muita propriedade, o professor Paulo falou do apelido dele, é porque ele se sente à vontade, ele não se incomoda com o apelido, mas eu tenho certeza que se algum de vocês começar a colocar apelido em professor e esse se sentir incomodado, e você começar a chamar ele constantemente com esse apelido, repetidas vezes, ele pode se sentir acusado de assédio moral. O constrangimento ou uma bronquia exacerbada não coaduna com assédio moral, embora seja uma conduta repudiável, por isso que a gente fala, pode denunciar o professor por falta de urbanidade. E entre os pares e entre os colegas, aluno e aluno, aluna e aluno, aluno e aluna, existe a questão do assédio moral? Existe. Mas esse não é tratado pela Copanze nem pela SIPA. Ele é tratado dentro do regimento disciplinar dos alunos da sua TEC. Coisas que os alunos de ETEC não têm. A gente não tem um regimento disciplinar para aluno de ETEC. O diretor de ETEC não pode submeter um aluno de ETEC para uma sanção, por exemplo, de uma transferência compulsória se ele não fizer um ritmo burocrático. Não tem congregação na ETEC para fazer esse tipo de análise. Então, assédio moral, não vamos esquecer disso, é conduta repetitiva e prolongada. Vamos para o próximo. Eu coloquei, eu sei que está bem pequenininho aí, mas o que chama atenção é uma cópia de um contrato de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de conduta repetitiva, o que está escrito dentro dessa relação hierárquica, por exemplo, diretor e professor, coordenador de curso e professor. Está lá no artigo nono, no artigo sexto, perdão, o servidor se obriga a acatar ordens comunicados por carinho circulares expedidos pelo Centro Paula Sousa ou por superiores hierárquicos. Olha o que está escrito no contrato de trabalho do professor, do diretor, o diretor tem como superior hierárquico, o diretor de FATEC, perdão, a SESU e o gabinete da superintendência. Ele é obrigado a acatar as ordens, os comunicados, as portarias. Teoricamente, não deveria nem ter essa palavra, que você é obrigado a acatar, mas está dentro do contrato de trabalho e, quando você assina um contrato de trabalho, é um acordo que você tem com o seu empregador, mas que também não dá o direito do diretor desrespeitar o coordenador de curso, professora, professora, enfim. Eu só trouxe essa imagem para vocês saberem que, em muitos casos, os alunos acusam professores de assédio moral, mas não são situações repetidas vezes. E o aluno, tanto de ETEC como de FATEC, ele tem lá, dentro do seu regimento disciplinar, as obrigações e os deveres. E aí, se você pegar um aluno de ETEC e um aluno de FATEC, vai estar lá. O aluno deve, sim, respeitar o professor, deve manter os assentamentos em ordem, caderno, fichário, ficha de trabalho, enfim. É só ler o que é dever e o que é direito que vocês vão ver o que coaduna com assédio moral ou não. Vamos para o próximo slide? Bom, isso é muito importante. Primeiro, assédio moral vertical descendente. É o tipo mais comum nas empresas. É o chefe que faz assédio moral com seus empregados. ele tira o funcionário daquela atividade que ele foi contratado, ele enche o funcionário de trabalho, que o funcionário não aguenta a carga de trabalho, ou, às vezes, ele deixa o funcionário de lado, não dá bom dia, não dá boa tarde, deixa o cara sem fazer nada olhando para o teto. E essa é uma situação que, se a gente trouxer para a questão professor e aluno, docente e discente, pode também acontecer isso. O professor tratar de forma diferenciada alguns alunos, preterindo ele em relação a, por exemplo, alunas. Aquele professor que tem preferência, explica, trata bem as alunas, e o aluno deixa de lado. Olha, você não entendeu? Entra lá no YouTube que você vai entender melhor. Ah, você não entendeu? Não vai fazer um trabalho para recuperar a nota, não, se vira. É aquele professor que não consegue fazer com que aquele aluno que está excluído do grupo de TCC fique fora. E ele tem que fazer o trabalho sozinho de TCC. Esse é o tipo de assédio moral descendente. A gente tem o assédio moral ascendente, que ele vai vir de baixo para cima. Aluno contra professor, professor contra coordenador de curso, professor contra diretor, um funcionário administrativo contra o diretor, porque o diretor não quer ficar pegando no pé do funcionário porque ele tem que chegar na hora, o funcionário tem que ser educado com os alunos, o funcionário tem que manter a documentação dos alunos em dia. E o último caso, que é um caso que ele é mais comum, mas ele é menos reportado, ele é menos notificado, é o assédio moral horizontal entre professores, entre alunos, funcionários administrativos, que a grande maioria não traz a denúncia do assédio moral porque acaba se resolvendo no próprio ambiente de trabalho. É o professor que discute com outro professor lá na sala dos professores porque ele queria usar um laboratório X e o professor pegou a chave primeiro. É aquele funcionário administrativo que queria trabalhar de manhã, mas o diretor colocou ele que trabalha à tarde, ele não pode ir na academia de manhã. É aquele funcionário que quarta-feira à noite que ele quer ir embora porque ele quer assistir o jogo, mas o diretor coloca ele no horário e o outro funcionário não quer trocar com ele. O assédio moral horizontal normalmente é resolvido entre as próprias partes. Vamos lá para o próximo. Bom, fora o assédio moral, a gente tem uma coisa dentro do Código Civil artigo 186 que é o dano moral. O dano moral é aquela ação que ela tem uma omissão voluntária. O professor pega e não entrega as notas para a Secretaria Acadêmica para ferrar os alunos aí no dia do conselho final. Por omissão voluntária do professor, por uma negligência, por uma imprudência, ele está causando um dano a outra pessoa. Então, o aluno pode se sentir que ele foi motivo de um dano moral, aí não passa pela esfera do centro, o Paulo Sousa, ele procura a promotoria da cidade, vai lá e relata o caso para o promotor da cidade e alega que ele está sendo prejudicado moralmente. O professor está ali causando dano moral. Como professor para coordenador de curso, como para diretor, para professor. Agora, a gente tem que entender que no centro Paulo Sousa, apesar de o dano moral não estar estabelecido nas regras e nas deliberações, a gente trata como má conduta. Desde 2015, professor que não cumpre horário de trabalho, que não mantém assentamento em dia, que prejudica o aluno quando ele tem que fazer uma dispensa de uma matéria, que ele tem que deixar o aluno de IPP e não entrega a documentação para causar um dano para o aluno, ele pode, inclusive, ser punido desde que aberto uma sindicância puratória, onde a gente vai tratar de má conduta. A gente viu naqueles números que eu passei primeiro, em 2022, durante o ano todo, oito professores foram demitidos por má conduta. É seu servidor que desculpe o contrato de trabalho. Dos 78 casos, oito foram demitidos, 32 foram suspensos e quatro foram arquivados porque não tinha prova. Demora um pouquinho esse rito, a gente vai ver para frente. Mas eles são, pode ser demitido pelo artigo 482 da CLT, que é descumprir o contrato de trabalho. Pessoal, professor do Centro Paula Souza, sua grande maioria são contratados, seletistas. É o que a gente disse, que a carteira foi assinada, mas não são concursados. Eles podem ser mandados embora, podem ser dispensados a qualquer momento, desde que exista um processo, uma apuração preliminar e um processo administrativo disciplinar. Não tem aquela, sou professor, ninguém pode me mandar embora. Teve a denúncia, abriu a apuração, comprovou a denúncia, virou processo administrativo disciplinar, aí o caso vai ser tratado na Procuradoria Geral do Estado e o professor pode ser advertido, suspenso ou ter o contrato rescindido. A diferença nossa do Centro Paula Souza para uma empresa privada é que lá na empresa privada o chefe, o dono da empresa, a pessoa do RH chama você lá e te demite na hora, por justa causa, ou paga todos os direitos e te demite, você compra aviso prévio de um mês e está fora do jogo. O Centro Paula Souza é a mesma coisa, demora um pouquinho mais, é lógico. Vamos para o próximo? O que caracteriza então o assédio moral? Vamos ver se alguém consegue se identificar em alguma aí. Dar uma instrução confusa e imprecisa, atribuir erros imaginários, eu erro no meu trabalho e eu coloco na conta de outro esse erro, não dá bom dia, não dá boa tarde de ignorar o funcionário, deixar ele largado lá. Ficar fazendo críticas em público, você viu aquele funcionário ali, o cara é burro, eu explico, 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 ele não aprende, é o professor. Pô, está vendo aquele aluno lá? Aquele cara lá não tem jeito, não sei o que ele está fazendo aqui, está perdendo tempo, está enchendo o meu saco, só tem nota baixa e mesmo assim fica aí enroscado, só para me dar trabalho no final do ano. E por horário justificado, no contrato de trabalho a gente tem o horário que a gente tem que trabalhar, cabe à empresa definir o horário, mas ninguém pode mudar o seu horário de trabalho sem ter uma justificativa. Fazer circular boatos maldosos sobre pessoas, caluniar, injuriar, porque daí também cabe ação civil pública de calúnia, injúria e difamação. Coisas que, hoje em dia, muitas pessoas não vão atrás dos seus direitos. Proibir colegas de falar com outras pessoas na unidade, agredir as pessoas preferencialmente quando está sozinho com ela. Agressão que eu falo é agressão verbal. A pessoa encontra com o outro no corredor aí o seu burro. O que você veio fazer aqui? Não tem ninguém perto. Vamos esquecer de uma coisa, olha, para a gente configurar uma denúncia de possível assédio moral ou assédio sexual, eu tenho cinco elementos. O fato, por exemplo, assédio moral. Quem fez o fato? Professor Paulo Nakayama. Qual foi o fato? Ah, eu estava ali perto da cantina da escola e ele chegou falando lá para um terceiro lá que eu era burro, que eu era um corintiano, que era malandro, sem vergonha, ladrão. Aonde foi o fato? O fato foi na cantina da Fatec. Quando foi o fato? Ah, foi dia 24 de maio entre 18h, 50h e 19h, antes de começar a palestra da Cipat. São cinco elementos que a gente precisa para fazer fazer uma denúncia forte, tá? Mas, normalmente, o agressor, tanto moral quanto sexual, ele faz isso na miúda, na surdina. É aquela hora que ele está sozinho com você. É aquela hora que ele vai lá e te pressiona para fazer a coisa que não deve ou fala alguma coisa que você não gosta. lembrando, essas condutas devem ser reiteradas às vezes para caracterizar o assédio moral. Ah, não foi reiterado às vezes? Má conduta e o professor está desrespeitando, ele está caluriano, injuriano, difamando, tá? E o caminho é lá pela ouvidoria. Vamos para o próximo. Quais são as consequências do assédio moral, né? A pessoa não quer mais ir trabalhar, ela fica com a saúde mental debilitada, muitas vezes entra em quadro de depressão, muitas vezes se o professor assedia moralmente seus alunos. É aquela aula que o aluno não quer entrar na aula do professor, ele prefere ficar fora com falta, perder atividade do que ter que encarar olho a olho lá o professor, né? E muitas vezes em casos extremos chega a ter casos de possíveis tentativas de suicídio, tá? A pessoa não aguenta, olha, acabamos de ter um caso aí, foi na cidade, se eu não me engano, de Salto, onde num batalhão da polícia militar, um capitão lá matou o superior hierárquico e outra polícia, porque foi mudado o horário de trabalho dele, ele era casado com uma outra policial, eles tinham um bebezinho novinho, revezavam, o policial ficava com o bebezinho, se eu não me engano, à noite, a policial de dia e trocava os horários e aí o capitão que chegou lá não gostou dessa história, foi lá e trocou o horário e o policial pediu uma vez, pediu duas, pediu três vezes, quando ele percebeu que o casamento, que a saúde mental dele estava em risco, ele estava avalado, ele tomou uma atitude extrema, né? Ele foi lá e matou os dois colegas de farda, né? Por quê? Provavelmente por essa questão da saúde mental, da consequência de um possível assédio moral. Tá bom? Vamos lá para o próximo? Eu acho que agora já é isso, o assédio sexual, né? Assédio sexual no trabalho e fora dele. Vamos para o próximo. Tem uma pergunta. Pode falar. Uma dúvida. Como que o Sincola faça usagem dessas questões fora do círculo dele, do trabalho de um aluno, por exemplo? No trabalho do aluno, você está lá na sua empresa e o chefe está sediando moralmente, existe essa relação hierárquica, você deve procurar a justiça comum. Vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, o delegado vai pedir, você vai ter um prazo de até seis meses para representar o boletim de ocorrência, porque não é só o fato de ir à delegacia e fazer o BO, mas você tem que representar ele para representar ele. O delegado vai ouvir você, vai ouvir o possível procediador e vai abrir o inquérito criminal se existir elementos. Abrindo o inquérito criminal, vira um processo criminal. Quando a gente fala dessas providências que o Centro Poula Sousa tem, é dentro da área administrativa. É o patrão cuidando do empregado. Agora, se lá na tua empresa não existe esse canal de denúncia, de assédio moral, de assédio sexual, você deve fazer a denúncia na delegacia de polícia que vai ser remetida ao Ministério Público, ao promotor da cidade. Tá? Tudo bem, Victor? Beleza, obrigado. Tá bom, vamos lá. Assédio sexual, Paulinho. Crime de assédio sexual, ele é... Oi, pode falar. Vamos lá. Podemos ir? crime de assédio sexual previsto no artigo 216 do Código Penal que ele tem a seguinte prescrição, né? Construir alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego. Detenção de um a dois anos. No Centro Paula Sousa temos uma deliberação que cuida disso, né? Que é a deliberação 11 de 2015 que trata diretamente da questão do assédio sexual. Vamos só fazer um parênteses aqui. Eu falei que pouquíssimos servidores do Centro Paula Sousa, professor, administrativo, diretor de FATEC, são autárquicos, são concursados. Eles vêm de uma carreira mais longa que o normal e a grande maioria são seletistas. Carteira assinada ali que pode ser mandada embora desde que é aberto o processo administrativo e disciplinar. O Centro Paula Sousa, por ser uma autarquia, todos nós, autárquicos ou não, autárquicos ou seletistas, somos considerados servidores públicos, detentores de emprego público permanente. O que significa isso? Que a gente está sob a baliza dos princípios da administração pública, que a gente gosta de chamar de elímpio. É o L da legalidade, o I da impessoalidade, o M da moralidade, o P da publicidade e o E da excelência. Dentre esses cinco princípios, o que vai pegar para o assediador sexual é o princípio da moralidade. Aí vocês vão falar assim, ah, que é isso, João? O que é moral hoje? O que é para mim moralmente correto, para o meu vizinho não é. Por quê? Porque eu fico lá de noite assistindo a minha Netflix e o meu vizinho tocando. O que eu vou falar não é uma questão de preconceito, é só de exemplo, mas o meu vizinho fica lá com a caixa de som dele tocando os funk alto, as meninas fazendo quadradinho de oito, fumando cigarro eletrônico e bebendo e fazendo diabo a quatro. para mim moralmente isso é uma excrescência. Para o meu vizinho é normal, porque ele faz isso direto. Agora, não vamos esquecer que o que é moral para mim e pode ser imoral para você, quando se trata de servidor público, não existe essa diferenciação. Nós, servidores públicos, temos que ter conduta moral, porque somos regidos pelos princípios da administração pública. Qualquer ato que o Centro Paula Souza for fazer, qualquer ato que o diretor da FATEC, o professor Paulo for fazer, concurso, nota, regimento, ele tem que dar publicidade, nem que seja para colocar em um quadro de aviso da escola, mas ele tem que tornar público. Temos que ter moral, temos que dar publicidade, temos que ser impessoais. Eu não posso privilegiar um amigo meu, um parente meu dentro da administração pública. Isso está na lei. Então, o crime de assédio sexual ele é tratado dentro do Centro Paula Souza sobre o regime da questão dos princípios da administração pública. Por isso que existe uma deliberação própria em que se trata do assédio sexual. No comecinho da pandemia, quando começaram as aulas remotas, teve um professor aqui da ETEC Parque da Juventude, curso de enfermagem à noite. A sua grande maioria, mais de 90% eram alunas, mulheres. E o professor, numa aula online, ele não me pergunte por quê, mas ninguém entende por quê, que ele, com a câmera aberta, só com mulheres na aula, sua grande maioria é mulheres, maioridade, ele abaixou a calça e o pessoal falou professor, professor, a câmera está aberta. E ele, a gente não sabe se ele não ouviu e a gente também não sabe, nem quero saber qual era a intenção dele, mas ele abaixou a calça e se masturbou na frente de todas as meninas com a câmera aberta. Esse professor, em um mês, ele foi mandado embora pelo Centro Paula Sousa, usando a deliberação 11 de 2015, pelo ato lascivo que ele teve, pela má conduta que ele teve, pelo ato imoral e o delegado de polícia, as meninas foram para a delegacia, fizeram o boletim de ocorrência e o delegado de polícia. Ao ver as imagens, prendeu ele, ele ficou preso preventivamente por uma semana, depois o juiz relaxou a prisão dele e ele foi mandado embora do Centro Paula Sousa e eu não sei qual foi o desfecho do processo da justiça comum. Só para vocês saberem, não é que o ato do crime sexual seja mais grave que do assédio moral, são condutas repugnáveis, mas o assédio sexual hoje, inclusive, ele dá mais mídia então as pessoas ficam mais atentas e antenadas qual vai ser o desfecho daquele caso. Então, quando a gente fala de crime de assédio sexual, que é diferente de importunação sexual, aqui a gente está vendo que alguém quer ter um favorecimento sexual prevalecendo da questão da hierarquia, diferente do constrangimento da importunação sexual, que normalmente é feito na rua, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do metrô, que a pessoa não precisa por si só finalizar o ato, mas o fato de ficar encostando, roçando, esfregando na pessoa já é uma importunação. E eu acredito que a grande maioria de vocês que são moradores de Franco da Rocha, frequentam e usam o trem constantemente, eu uso o metrô praticamente todo dia, a gente percebe que existem pessoas que fazem questão de ficar esfregando, encostando, e não são poucas vezes que as importunadas procuram a polícia ao descer do vagão do trem do metrô para tentar fazer com que a polícia e a contenção de segurança peguem essa pessoa e levem para o distrito mais próximo. Vamos para o próximo. A importunação sexual, como eu acabei de falar, ela praticar contra alguém ou sem a sua autorização, a autorização do terceiro, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva. Nem o assédio sexual e nem a importunação sexual necessitam de um ato contínuo finalizado. Estou falando para vocês que não existe a obrigação de uma penetração. Qualquer ato que você se sinta importunado sexualmente ou assediado sexualmente é para se relatar. Tanto é que você vê aí que a pena, a reclusão de um a cinco anos para o ato de importunação é maior do que a pena do assédio sexual. Alguns anos atrás teve um cidadão que ele entrava no ônibus e se masturbava na frente das pessoas. Ele foi preso uma, duas, três, o delegado soltando, o delegado soltando. Prendia e soltava. Ele é doente mental. Prendia e soltava. Até o dia que alguém chegou e falou para, o cara não dá mais. Foi daí que foi criado dentro do código penal a questão do artigo 215 que é da importunação sexual. Mais grave hoje que a questão do assédio sexual. Vamos lá, mais uma. Quais são as provas do assédio sexual? É uma filmagem, é um e-mail, é um bilhete, é um áudio, uma encostada, uma cantada. 90% dos casos que a gente falou de assédio sexual, que foram 36 casos no Centro Paula Sousa, de janeiro a dezembro de 2022, com 21 pessoas demitidas, 10 pessoas, estavam, quando a gente finalizou o estudo ainda, em análise lá na Procuradoria Geral do Estado, e cinco casos foram arquivados. Foram, 90% desses 36, vai dar aí 33 casos, mais ou menos, as provas estavam alojadas no celular. É o WhatsApp, é a troca de fotos, é o pedido de fotos, de nudes, tudo isso aí caracteriza como importunação. E hoje, pessoal, não vamos se iludir. Fazer um print de uma tela é a coisa mais fácil que tem. E hoje serve como prova que antigamente tinha que ter uma filmagem, você tinha que ouvir várias pessoas para ver se elas testemunharam. Hoje, a prova do WhatsApp, do e-mail, do áudio, ela só perde para uma prova, que é a palavra da vítima. O importunado, a importunada sexual, o assediado, a assediada sexual, diante de um procurador, diante de um juiz, quando ele fala que o Paulinho importunou ele, que o Paulinho assediou ele, é o primeiro passo para você começar a investigar e puxar o fio da meada. Então, aquela questão de não denunciar porque não vai dar nada, denuncie, faça o boletim de ocorrência, entregue o relato para o cipeiro, para o diretor da FATEC, para o coordenador de curso. Eu tenho certeza que se ele fez com você, ele vai fazer com outras. Se ele fez com você, ele vai fazer com outras. Eu faço questão de falar de outras e outros principalmente porque existem assedos sexual e incontração de professor para meninas, de professor para meninos e de professoras para meninos, de professoras para meninas, para as mulheres. Então, essas são as provas que a gente usa durante a nossa investigação. E-mail, bilhete, áudio, WhatsApp, celular, a palavra da vítima e se alguém vir. Vamos lá para o próximo. Bom, então, chegamos na hora de falar como as coisas vão acontecer. O professor entrou na sala de aula e falou assim, nossa, olha, eu te encontrei ali no shopping, ali no centro de franco no domingo, você estava gostosa, hein? Que roupinha que você estava usando, né? Você, assediada, que ficou, importunada, que ficou, você vai fazer outra denúncia, você vai pôr no papel que você estava, lá no shopping, e é bom lembrar que o professor tem essa ascendência hierárquica, mesmo que não esteja em dia de aula, mesmo que não esteja em horário de aula, se for dentro da FATEC é pior ainda, é mais grave ainda, né? E você vai relatar essa manifestação lembrando que tem que ter o fato, quem fez o fato, qual é o fato, aonde foi e quando foi, né? Aí você pode encaminhar ou para o gabinete da superintendência ou para a unidade processante ou para a SESU ou para a assessoria de comunicação, para a ouvidoria, para o supervisor regional, para a assistência técnica do gabinete, ou para o Cibero, ou para o seu diretor aí, ou para o seu coordenador de curso e eles vão mandar lá para o Santo Paula Sousa para a Copans. A Copans faz a distribuição, primeiro lê, vê se tem esses elementos da denúncia, se não tiver os elementos da denúncia, devolve a denúncia para a FATEC, a FATEC vai apurar aí dentro, se realmente, né? Porque tem caso, por exemplo, o aluno chega e fala, olha, o professor Paulo me assediou na sexta-feira à noite aqui na FATEC, falou que eu era bonita, que se eu tinha namorado, que o meu namorado não dava conta, que ele era melhor que o meu namorado, aí você vai ver no horário de aula que o professor Paulo não está na FATEC de sexta-feira à noite. Então, você percebe que existe aí também uma fé da pessoa que está denunciando. Por isso que é importante sempre ter onde, quando e como, porque daí vai fazer essa verificação. feita a verificação, a ouvidoria vai ter que relatar para o gabinete da superintendência que relata para a corrigidoria geral do Estado, né? E a corrigidoria geral do Estado ela vai estar sempre aí acompanhando muito de perto. Tá bom, a ouvidoria mandou lá para a corrigidoria geral do Estado e vai abrir uma apuração disciplinar. só que a pessoa não denunciou o professor só aí na FATEC. Ela se sentiu tão constrangida que ela foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, tem elementos, o delegado representou e foi lá para o promotor e o promotor chamou essa pessoa. Me conta aí, o que o professor Paulo fez com você? O que ele falou? Como que ele falou? Como que ele falou? Aí, o Ministério Público, o promotor aí da cidade, ele pode também pedir para a FATEC quais são as providências que estão sendo tomadas. Aí, é um processo administrativo do centro Paula Sousa e é um processo na Justiça Comum. Passou pelo CRIV da ouvidoria, orientou a CGA, aí é feita uma reunião, gabinete da superintendência, unidade processante, COPANS e SESU. Ah, beleza, realmente o Paulo assediou a menina. Aí, volta toda a denúncia para o gabinete da superintendência e é instaurada uma sindicância puratória feita por pessoas de fora da FATEC, para evitar o corporativismo, são pessoas que provavelmente irão até a FATEC ouvir as partes em caráter sigiloso. De repente, a pessoa que está denunciando o professor pode falar não quero ser ouvida aqui. Tá bom, vem ser ouvida aqui em São Paulo na administração central. Ah, mas eu não posso ser ouvida ainda. Não tem condição. Tá bom, vai ser ouvida dentro da ETEC. Ah, mas na ETEC me conhece. Tá bom, vamos lá na ETEC de Morato. então a pessoa quando ela denuncia, ela tem algumas prerrogativas para se garantir ou o anonimato ou a questão sigilosa. E isso é um outro ponto muito importante. Quando vocês entrarem na ouvidoria para fazer a denúncia de alguma situação, seja de assédio sexual, de assédio moral, seja de má conduta de professor, seja de alguma desinteligência, alguma briga que teve dentro da sala de aula, alguém que está fazendo bullying, que você está sendo motivo de racismo, de preconceito, de preconceito de gênero e raça, você entra lá no site da ouvidoria, ouvidoria.cps.gov.br, tem duas formas de você fazer a denúncia, ou anônima ou sigilosa. No caso da denúncia ser anônima, as pessoas não vão te ouvir. E lembra que eu falei que uma das provas mais importantes é a palavra da vítima. Então faça a denúncia de forma sigilosa, porque daí só o ouvidor e a pessoa que vai fazer a apuração preliminar vai ter contato com você, vai te ouvir. Ou aí na FATEC ou fora dela. Mas é muito importante ouvir a palavra da vítima. Bom, vamos voltar para o quadrinho aqui. Então, o gabinete da superintendência, a SESU, que é o que controla as FATECs, o COPANS e a OP, vira o que tem elementos. Aí o gabinete da superintendência vai nomear duas pessoas e vai abrir o que a gente chama de apuração preliminar. Volta para a unidade processante, a unidade processante faz a portaria, nomeia as duas pessoas e essa comissão vai ter 30 dias prorrogáveis por mais 30 para fazer o relatório final e fazer o levantamento do fato se realmente teve o possível assédio sexual, o assédio moral, a importunação, a má conduta do professor que seja. Tá bom? Aí a unidade processante faz o relatório final e... Vamos para o próximo slide? Aí defraga por ação preliminar, vai ter a portaria do gabinete da superintendência, são feitas oitivas, diligências, às vezes chamam outros alunos para falarem se eles viram o fato. Aquele professor que entra na sala de aula e toda noite xinga os alunos, maltrata, desrespeita, chama de burro, de ignorante. quando configura má conduta, é muito importante a gente ouvir também outros alunos. E um detalhe, pessoal, sempre que necessário for fazer reclamação, denúncia, não façam de forma coletiva. Existe hoje uma intenção das pessoas de falar vamos fazer um papel aí, a gente vai relatar aqui isso, 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 isso e todo mundo assina embaixo. A própria Procuradoria de Procedimento Disciplinares lá da PGE eles não aceitam denúncia de forma coletiva porque eles entendem que existiu uma manipulação de outras pessoas. Não são todos que queriam assinar aquele papel. Muitos assinaram para não perder um amigo, muitos assinaram para não ficar mal na fita, muitos assinaram e falaram ah, quer saber? Eu não tenho nada contra esse professor. Seja para tirar ele, vamos tirar. não sempre que for fazer alguma denúncia, seja na ouvidoria, na Copas ou aí para o diretor Paulo, para os coordenadores dos cursos aí, façam de forma individual. Bom, vamos voltar lá. Então, teve a portaria do GDS, instalou a apuração, teve as oitivas, diligências, foi feito o relatório final, professor Paulo, existe elementos contra o senhor que o senhor não é um assediador. aí volta todo o processo para o gabinete da superintendência junto com a unidade processante e aí não vai ser mais apuração para eliminar. Aí vai mandar lá para a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria Geral do Estado para virar um processo administrativo disciplinar. E é lá na PPD da PGE, ali no viaduto Maria Paula, atrás da igreja ali da SEP, que o professor Paulo vai ter que ir lá e se explicar na frente de um Procurador do Estado que ele não é um assediador. Mas o Procurador do Estado já recebeu a apuração preliminar completa que foi feita aí na FATEC. A PPD da PGE, ela faz todos os procedimentos de novo, vai ouvir aluno, vai ouvir professor, vai ouvir os envolvidos e aí a PPD da PGE emite um relatório final para a superintendência do centro de pola solta, que é, pode falar, Paulinho. Boa dúvida. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Luiz. Por enquanto, tem sido falado bastante a respeito da pessoa que foi denunciada, mas, enquanto o denunciante está fazendo uma denúncia enganosa, qual o procedimento que é tomado em relação a isso? Vamos falar. Constrangimento para a pessoa que sofreu a denúncia, que foi denunciada, e passa uma pessoa como mal vista na sociedade ou dentro da instituição, qual é o procedimento que o centro Paula Souza toma em relação a isso? Vamos lá. Boa, Luiz. Boa pergunta. Só vou terminar de fazer aqui, a gente já ia entrar nesse assunto. Então, foi lá para a PGE, para o PPD da PGE. A PGE, ela tem três situações. ela pode mandar uma advertência por escrito e uma suspensão para o professor. Ela pode advertir por escrito, ela pode suspender o professor até 30 dias e ela pode pedir a rescisão de contrato de trabalho, mandar o cara embora. Ou arquivar, porque não teve elementos. Então, esse seria o fim de uma apuração preliminar que virou um PAD. E tem um detalhe muito importante. desde aquele momento da denúncia até aqui, o relatório final da Procuradoria-Geral de Estado, se o denunciado, seja ele professor, seja um colega de trabalho, ele pedir demissão por vontade própria, o procedimento administrativo se encerra. E não é incomum, viu? Muitos denunciados de assédio moral, de assédio sexual, eles vão lá no centro do Paulo Assouza, vão aí na diretoria de serviço da faculdade e falam, olha, estou pedindo aqui a minha rescisão de contrato voluntária. Aí acaba o processo administrativo, passam-se seis meses, um ano, esse professor presta concurso de novo e volta para dar aula. Por isso que é muito importante também fazer a denúncia no Ministério Público, na Justiça Comum, que lá provavelmente ele não escape, se tiver elementos. Vamos lá, o Luiz fez uma pergunta que é muito pertinente, me lembra um caso que a gente teve lá em Franca. O professor foi acusado, Luiz, de assédio sexual, professor de ETEC, aluna do terceiro ano do ensino médio, então estamos falando de uma menina de 16 para 17 anos, e ela chegou para a diretora então na época da ETEC de Franca, e falou que o professor estava sediando ela. Foi feita apuração preliminar, não se constatou o ilícito, mas aconteceu exatamente o que você falou. O professor era pai de família, duas filhas, casado, uma pessoa que tinha um certo trânsito na sociedade de Franca, porque ele era um professor conhecido na ETEC, que dava aula numa escola particular, e aí quando ele foi ver qual era a fama que ele tinha na cidade, de assediador. O que o Centro Paula Souza faz nesses casos? Se chegar lá na frente e o procedimento administrativo for arquivado, o professor pode a qualquer momento, o denunciado, entrar com uma ação na justiça que a gente chama de ação reversa. E foi o que esse professor fez. Ele entrou com uma ação reversa, ele mostrou para o juiz da cidade de Franca que ele não tinha sido o assediador que a Luna falou, pediram todos os documentos, as provas do nosso processo interno da apuração preliminar, para levar para o juiz e mostrar que o Centro Paula Souza já tinha feito todo o rito da apuração e ele não chegou a lugar nenhum porque foi arquivado porque não tinha um elemento. Aí o juiz determinou uma ação reversa, ele acolheu a ação reversa do professor e o professor pediu uma indenização de 40 mil reais para a Luna. O que aconteceu? O pai foi condenado e teve que pagar os 40 mil para o professor. No dia da conciliação da audiência final, o juiz falou para o professor olha, você pediu 40 mil reais, a gente não consegue restabelecer a honra, os comentários, a falsidade que corre aí na cidade, mas a gente conseguiu restabelecer a verdade, apesar do seu nome ter ficado manchado na cidade. Então está aqui, 40 mil reais, eu estou imputando essa pena, essa multa para esse pai de família que ali entrou na história da filha e acusou você de um possível assediador. O professor tirou um bilhetinho do bolso e falou está aqui, o juiz perguntou para ele como o senhor pode pagar os 40 mil? Aí o pai de família lá, o pai da menina falou, olha, a gente é aqui da cidade, a gente é agricultor aqui, a gente não tem uma renda robusta, eu posso pagar 400 reais por mês que eu tenho que sustentar minha família? Imagina, 400 reais por mês iam dar 100 pagamentos de 400 reais. Aí o pai, o professor que tinha sido acusado, falou, olha, entregou o papelzinho para o juiz e falou, eu aceito que ele pague 400 reais por mês. Está aqui o papelzinho, daí o juiz perguntou, o que é isso? Esse aqui é o número da conta da APAI aqui de Franca. Eu não quero esse dinheiro, eu quero que ela deposite lá para a APAI todo mês 400 reais. Foi uma forma que ele teve de passar esse dinheiro para uma entidade que precisava, mas infelizmente a fama, a honra, a verdade foi restabelecida, mas é um professor que ficou com o nome manchado na cidade. O Centro Paula passou a abrir uma investigação e processar um aluno, processar uma aluna, processar um companheiro de trabalho, que a gente trata dentro do âmbito da gestão pública, a questão administrativa. Daí a pessoa que está sendo acusada de assédio, e esse é um dado importante que eu vou falar para você agora, dos casos de assédio sexual que passaram em 2022, eu falei 36 casos, 90% as provas foram configuradas dentro do celular, e desses 36 casos eu falo para você com muita propriedade, a grande maioria professores casados, pais de família, pessoas atuantes nas sociedades e que frequentavam igrejas. Você imagina o estrago que é feito na vida dessa pessoa, quando ele fica com a fama de um possível assediador sexual. Então, o Centro Paula Sousa não tem muito por onde correr. Aí vai caber a pessoa, o ente civil, quem está se sentindo o assediado, que conseguiu provar que não tem nada contra ele, vai na justiça comum e entra com uma ação reversa. Pode ser de danos morais, pode ser uma ação reversa para a restituição da verdade, para a restituição da honra. Eu tenho certeza que se no processo administrativo configurou lá, não configurou nada e deu arquivamento, na justiça comum ele ganha. E não são poucos casos que durante a apuração preliminar, as pessoas responsáveis identificam que existe uma má-fé da outra parte. Aí quando você começa a apertar um pouquinho, chama mais um aluno, chama mais alguém que provavelmente ouviu a conversa, você vê que não configura o assédio. Aí não vira processo administrativo disciplinar. Fica só na apuração preliminar, que daí ela é arquivada quando não tem os elementos. Mas o estrago, Luiz, depois que o seu nome está na boca do povo como um assediador, como um importunador, cara, acaba com a família do cara, com a saúde mental dele. Por isso que hoje ser malandro é andar dentro da lei. Escorregou um pouquinho, pode ser complicado. Aí você imagina ainda se você não fez nada e está sendo acusado de uma coisa que você não fez nada. Eu fico imaginando a cabeça da pessoa. Tá? Vamos lá, então. Estamos no último quadradinho aí, ó. Luiz, tranquilo? Está contento? Beleza. Então, a PGE decidiu lá. Ela vai, por exemplo, mandar embora o professor. Ele pode ser advertido, suspenso, ou vai ser mandado embora. Quem vai mandar embora é o empregador. É o gabinete da superintendência do centro de Paula Souza, que é a professora Laura Laganná e a equipe de assessoria jurídica do gabinete. Ela pode não mandar embora, mesmo que a PGE peça, pode. Teve casos de professor que foram suspenso 30 dias e o gabinete da superintendência, olhando para o histórico do professor, do diretor, fez com que a pena diminuísse, né? em vez de ficar 30 dias afastado, ele ficou 15 dias. Agora, casos que a procuradoria pede para que o professor seja mandado embora, dificilmente é revogada, tá? Aí, por exemplo, mandou embora o professor, o diretor, o coordenador de curso, ele vai poder ainda em três dias entrar com o recurso para que tente mudar essa pena. isso está previsto no regimento disciplinar dos funcionários do Paulo Sousa, seja administrativo ou docente, que daí ele vai ter mais um direito a pedir um recurso, que dificilmente acontece na questão administrativa. Mas, por exemplo, uma FATEC perto da gente aí, lá de Jundiaí, o professor foi mandado embora, entrou na Justiça Comum pedindo a recuperação do cargo de professor, depois de dois anos a Justiça Comum deu ganho de causa para ele e voltou a ser professor. Quando a gente trata dentro da questão da docência, dentro da questão de uma ETEC, de uma FATEC, de uma autarquia igual o Centro Paula Sousa hoje, 19 mil servidores entre professores administrativos e administração central. Existe um cuidado muito grande porque a gente está tratando de uma instituição de ensino que a gente nem deveria falar de assédio moral e assédio sexual. Aí você vai falar assim, pô, João, 19 mil funcionários. No ano passado foram só 152 casos de processo administrativo disciplinar. A gente deveria ter muito menos que isso. Na escola, na ETEC, na FATEC, a gente não deveria nem se falar em assédio sexual. Não deveria falar, não. A gente deve falar, deve prevenir, deve combater. Mas não deveria a gente ter essa quantidade de casos que tem. O professor está sendo pago para ir aí para dar aula, não para ficar sediando, não para ficar importunando. E muitas vezes, e eu gosto de falar muito isso, diferente do ensino médio de uma ETEC, que os alunos são obrigados a estudarem, porque senão o conselho tutelar vai na casa, coloca o pai e a mãe na frente do juiz, aluno de curso modular de ETEC noturno e aluno de FATEC, vocês estão aí por uma opção de vocês. Trabalho, tenho certeza que a grande maioria trabalhou o dia inteiro hoje. para chegar de noite e o professor ficar desrespeitando, o professor ficar com gracinha, com brincadeirinha de cunho sexual, vocês não estão aí para brincadeira, vocês estão aí para uma nova oportunidade no mercado de trabalho e para quem já está trabalhando, para ter uma melhoria na questão do ganho de salário, de uma nova posição dentro da empresa. Por isso que esse assunto, apesar de ser um assunto muito delicado, a gente tem que trazer à tona e não permitir que as pessoas desrespeitem, seja por preconceito, seja por assédio, seja por bullying. A gente está vendo aí que a questão do racismo, da questão da identidade de gênero, da questão da cor da pele, da questão da opção sexual, tem mudado muito nos últimos anos. Alguns torcem o nariz, outros falam assim, caramba, nós somos a maioria, eles são a minoria. mas a gente tem que respeitar o próximo, independente da opção que ele fez. Bom, eu acho que o próximo, Paulo, é a questão do dos cards. Vamos lá. Isso. Para quem reportar, para quem pedir orientação, ou copança, ou ouvidoria, ou agora a figura do cipeiro, que está aí na nossa... está na crista da onda, a questão da cipate e do cipeiro. não só nos casos de assédio moral, assédio sexual, importunação sexual, tenho certeza que a porta aí da direção, os coordenadores de curso, que os professores, os servidores administrativos, se necessário for, irão acolher a denúncia e repassar. A gente coloca aí em casos de assédio moral, importunação, assédio sexual, ou copança, porque aí o trâmite é mais rápido. Agora, se eu tenho algum problema, reporta para ouvidoria. aí depois o Paulo, se quiser, como eu mandei o seu e-mail, Paulo, esse material aí, disponibiliza também, faz um QR Code aí desse cardzinho e disponibiliza para os alunos. Tá bom? Pessoal, eu acho que agora chegou a hora da dúvida, da pergunta. Se sintam à vontade. Eu tenho uma dúvida. Eu já vi casos, reclamação de alunos, reclamação de professores que falam sobre algum assunto político e se sentem incomodados com isso. Isso é assédio moral? Assunto político? Faz o L ou faz a arminha? Tradicionalmente, Franco da Rocha deveria fazer o L. Kiko, um baita de um prefeito aí na cidade. O Márcio foi o cara que começou, é a primeira ETEC da região. A primeira FATEC foi também um esforço muito grande aí do Márcio quando era prefeito. O então secretário de desenvolvimento, Rodrigo Garcia, que foi até governador até o ano passado, esteve várias vezes em Franco da Rocha, principalmente na FATEC, onde seria a FATEC. A gente não pode fugir da questão política. Tem os bolsonaristas, os lulistas, os marxistas, os Kikos, mas sabe o que acontece? Lá no nosso regimento disciplinar, conhecido como Redeps, tem um artigo lá que fala que o professor não pode fazer proselitismo. Olha que palavra bonita, proselitismo. Não pode ficar falando de política, não pode ficar falando de religião, não pode ficar falando da questão da identidade de gênero. Aí vocês vão falar, caramba, João, nós estamos numa FATEC, liberdade de expressão, eu falo o que eu quero. Você pode comentar, mas você não pode direcionar. Na última eleição, teve casos de professores que brigaram, Paulo, saíram na porrada um com o outro, que um defendia o vermelho e o outro defendia o amarelo. Essa questão dessa polarização, pessoal, ela não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que aconteceu em São Paulo? Vou dar um exemplo. Eu sou servidor público, fui na Secretaria da Educação durante 12 anos, depois migrei para o Santo Paulo Sousa. Esse próximo ano, agora, de 2024, eu completo 40 anos de magistério, passei por vários governos, mas nem por isso me dá o direito de eu ficar criticando os outros governos, falando bem ou falando mal desse governo atual. E não vamos esquecer, o Tarciso ganhou a eleição e no primeiro dia, dia 2 de janeiro, ele aumentou o salário dele em 50%. O governador de Minas Gerais aumentou o salário dele em 300%. Agora, qual é a minha resposta que eu tenho que dar enquanto professor, enquanto servidor público? Na próxima eleição, eu voto em outra pessoa. Teve muitos casos que professores brigaram, discutiram, não se conversaram, foram dar aula com a bandeira vermelha, foram dar aula com o Chapeuzinho, Deus, Pátria e Família. E isso está lá no regimento comum, que não pode. Então, a gente colocou, no ano passado, primeiro teve uma orientação por parte da UPE, do gabinete da superintendência, para que as pessoas mantivessem um clima harmônico, um clima de respeito nas unidades. Mas, mesmo assim, salvo engano, foram abertos mais de 30 processos administrativos disciplinares contra professores que fizeram proselitismo. Uma coisa, pessoal, é você chegar lá e debater, e discutir, e mostrar um lado positivo, um lado negativo de um candidato, de uma política, de um sistema de governo. A outra coisa é você querer impor a sua ideia. Então, aquele professor que está fazendo proselitismo, está falando de política, está falando da identidade de gênero, está dentro do plano de trabalho dele, está dentro do plano da aula dele daquele dia? Não está. Então, cabe aí também a direção a fazer o que a gente chama de ata de orientação. Professor, de acordo com o Redeps, artigo tal, parágrafo tal, essa direção vem pedir para que o senhor tome mais cuidado em relação ao tratamento desse assunto. Professor, continuou falando do mesmo assunto? Aí, encaminha lá para a unidade processante ou para a ouvidoria. O diretor tem essa prerrogativa de encaminhar para a unidade processante direto, liga para a gente, encaminha lá, e daí a gente vai conversar com esse professor lá na unidade processante e pedir, já que ele já tem uma ata de orientação. Nós vamos pedir o maior cuidado para ele. Caso ele não se emende, aí a gente abre uma apuração preliminar invocando que ele está desrespeitando o regimento disciplinar, o Redeps, de todos os servidores de São Paulo. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Paulinho, eu sei como a gente vai fazer esse pessoal fazer pergunta. Eu vou pedir agora que cada um pegue uma folha de caderno e vão fazer para mim a definição de assédio moral, assédio sexual e importunação sexual. Vocês entenderam tudo? Assédio moral, assédio sexual e importunação? Vamos fazer uma prova agora. Olha lá, está vendo? Vai começar a aparecer as dúvidas. É sempre assim, ninguém tem dúvida. Aí você fala que vai fazer uma prova. Não, não, espera aí, explica de novo. Olha lá, teve um que pegou um caderno ali. É brincadeira, é brincadeira. Fica tranquilo, fica tranquilo. Pessoal, nenhuma pergunta a mais? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Pode fazer aquela pergunta assim, olha, tem um amigo meu que pediu para perguntar, né? De uma forma carinhosa, sim. Agora, se ele chegar um dia aí com aquelas espadas, né? De samurai, toma cuidado, porque daí ele pode pegar você. Tá bom? Tá bom? Você escutou? Não. Por que que é onde o senhor está e está de via? Você está no Japão? Não, eu estou usando um fundo de tela aqui da minha casa, eu estou na minha casa. Esse é um fundo de tela que a gente coloca na apresentação. Eu acho essa pergunta interessante, porque tem alunos que entraram depois da pandemia que não pegaram a rola online. Entendi. eu acho que a gente muda aqui, quer ver? Efeitos do fundo de tela. Cadê, cadê, cadê? Vamos tirar aqui o efeito de fundo de tela. Aqui, ó. Entendeu? Essa aqui eu estou em casa, né? Então, a gente muda e põe o efeito do fundo de tela aí que fica melhor. Pessoal, eu acho que se a gente pode encerrar, Paulo? Sim, sim. Tá bom. Eu quero, então, de coração mesmo, em primeiro lugar, deixar à disposição o meu contato, lá o meu e-mail, o joão.ferreira, depois o professor Paulo passa para vocês, aí o e-mail que eu enviei os slides. Se alguém, professor Paulo, precisar dos slides quiser, pode compartilhar, que essas informações são aí de livre acesso, tá? Deixar o meu contato à disposição, não só do professor Paulo, da professora Elaine, dos coordenadores de curso, de vocês, alunos também, se tiveram alguma dúvida, alguma pergunta, manda um e-mail lá que eu costumo responder, sim, tá? E agradecer, professor, pelo convite, né? E por esse momento aí da gente poder ter esse bate-bola aí e, pô, te dar os parabéns pela turma aí, ó. Um auditório cheio, assim, com uma turma interessada. Pelo que eu percebi, não vi ninguém dormindo, né? E, ó, vocês estão de parabéns, porque o curso aí que vocês estão fazendo dentro dessa instituição, hoje é um dos cursos mais reconhecidos dentro do novo sistema aí de E-Tec-Fatec. Parabéns pela escolha, parabéns, professor Paulo, pela condução da faculdade, que a gente sabe que é uma tarefa hercúlea hoje em dia, né? Poucos funcionários, poucos recursos, mas mesmo assim vocês estão aí mandando bem, dando conta do recado. e o meu sentimento é de gratidão e de agradecimento. Bom, o auditório agora está cheio aqui, professor João, e eu agradeço pelo seu tempo. Você prestou importantes esclarecimentos, definições, falou, mostrou o que é o COPANS, como o Centro Paula Sousa funciona, o comprometimento do Centro Paula Sousa com essas questões, e vocês podem ter certeza que nós, aqui da gestão, estamos muito atenciosos, né? Prestando atenção com essas questões de assédio, e eu digo para todo mundo, professor João, que aqui é a melhor faculdade do mundo, que a melhor faculdade do mundo é aquela onde você se sente feliz, onde você se sente bem, à vontade, que ao contrário de um lugar que você vai, se sente constrangido, não tem voz, não consegue falar, não se sente bem, né? E a gente tem que zelar por isso. A prevenção é muito importante, né? Então, sempre que vocês se sentirem em qualquer tipo de constrangimento, fale conosco, né? Fale com a professora Silvia, professora Augusto, comigo, ou com o Tiago, é melhor conversar, né? Eu tenho uma amiga que é psicóloga, e ela fala que, sabe quando você faz uma cirurgia e coloca uma bolsinha assim para eliminar o pulso, né? E ela fala assim que psicologicamente, se você não fala, é a mesma coisa que você não deixar esse pulso sair do corpo, ele começa a aposrecer dentro do corpo, você tem que tirar. e falar é importante. Falar é importante porque você, emocionalmente, é como se fosse uma cura, né? Segurar só faz mal para você. Então, às vezes, o professor João falou, né, sobre, tem casos que até a gente que começa suicídio, porque ele vai guardando tudo para ele, né? Ele vai sendo assediado, vai sendo constrangido, vai guardando tudo para ele, tem hora que ele não aguenta, ele vira uma panela de pressão, né? E vai a esses extremismos. Então, assim, a gente, nós estamos, nós estamos comprometidos, né, em tornar esse ambiente agradável, com bem-estar, que todos se sintam bem aqui dentro. Porque eu acho que isso, professor João, se a pessoa se sente bem aqui, o resto é consequência, né? Ter um bom emprego, tirar nossas boas, ser reconhecido no mercado, isso vai ser consequência, né, do convívio que a gente tem onde nós estamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade. Essa é a nossa vida, a gente tem que se sentir bem onde nós estamos, né, e nós somos uma comunidade, nós somos como uma família, nós temos que nos ajudar, né, e combater as coisas que estão erradas, tá bom? Então, as pessoas erram também, então, a gente sempre tenta conversar, se houver um erro da parte de um professor, a gente vai conversar com o professor, né, a gente já não sai atirando, julgando de primeira, né, a gente tem que conversar, porque nós somos humanos, todos têm direito a errar, né, mas a gente tem que conversar, isso é muito importante. Eu agradeço enormemente a sua apresentação, professor João, quero convidá-lo para vir conhecer aqui, vir visitar, tomar um café comigo, uma maravilha, nós inauguramos a sala maker, né, então, já tem aluno usufruindo de lá, eu acho que o ambiente ficou mais, um pouco melhor aqui, né, nessa semana, nós conseguimos, nesse mês, agora, todas as salas de aula estão com internet, que até o ano passado não estava, estamos com mais dois laboratórios de informática, porque antes os professores disputavam quem queria usar, e não tinha para todos, né, então, a faculdade, aos poucos, nós estamos tentando melhorar, e aqui, eu tenho sorte, porque os alunos colaboram muito com a gente, eles dão valor para a FATEC, se você vir aqui, você não vai ver uma mesa riscada, não tem pé na parede, parece que é um prédio novo, a gente já estamos daqui a cinco anos, mas parece um prédio novo, hoje nós imprensamos o auditório para o TJ Tribunal de Justiça, veio até um juiz aqui, ele não jogou um prédio aqui, né, porque parece, ele falou, é um prédio maravilhoso que vocês têm aí, né, em Franco da Rocha ainda, ele não sabia que tinha isso aqui, então, é um motivo de muito orgulho para a gente, mas não adianta só ter prédio bonito, tem que ser, as pessoas têm que se sentir bem aqui, o nosso compromisso é esse, que vocês se sintam bem aqui, tá bom? Então, eu agradeço porque essa explicação foi muito importante para todos nós e eu queria mais uma salva de palmas para o professor João. Obrigado, professor. A hora que der, eu passo a tomar um café com você aí para conhecer a faculdade, tá bom? Legal. não tenho, palavras para agradecer por todo o apoio, pela disponibilidade, pela palestra, por se dispor a atender a gente, pelo apoio que é sempre dado para a gente e reitero o convite do Paulo. Estamos aguardando você por aqui. Vou sim, fica tranquilo. Amanhã, pessoal, amanhã vai ter uma palestra com a Débora Serasa e ela é do Conselho das Mulheres de Francisco Morato. Tem ela e mais uma, ela é enfermeira, né? Mas ela trabalha na prefeitura e ela vai fazer uma dinâmica, vai ser uma palestra bem elucidativa também e ela vai relacionar com as ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que nós trabalhamos com isso aqui. Então, amanhã vai ser muito interessante para a gente. Tá bom? Ela vai falar sobre violência doméstica também, que vai complementar o assunto de hoje e sobre relações do trabalho. Tá bom? Então, boa aula agora para vocês. Agora, intervalo, né? Bom intervalo e boa aula. Agora eu vou encerrar a gravação. Tchau. 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 Tchau.